Oi, eu sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, o novo filme da franquia Resident Evil, que tá começando tudo do zero de novo, o filme já tá em cartaz nos cinemas aqui do Brasil. E vamos com calma, eu tô um pouquinho emocionada aqui. Quem me acompanha aqui nas redes sociais já sabe que eu sou muito fã da franquia Resident Evil, que eu gosto de tudo, eu gosto dos filmes com a Mila, eu gosto dos jogos, eu gosto da série, eu gosto de tudo. Então eu acho que não deve ser uma surpresa pra ninguém que eu gostei desse filme. Então assim, não enche o meu saco e me deixa ser feliz gostando desse filme, por favor. Eu vou falar das problemáticas dele, porque sim, ele tem problemáticas, mas me deixa gostar, porque eu gostei, eu me diverti, e é isso, é isso que importa. Me deixa ser feliz gostando das minhas coisinhas ruins, tá bom? Porque é bem isso que eu sinto com esse filme. Ele tem os seus problemas, ele não é dos melhores filmes, não chega nem perto disso, mas eu gostei. E é isso que importa. A gente tem que saber dividir o que é bom e o que a gente gosta. Entenderam o ponto aqui? Porque assim, de verdade, eu me diverti, eu tomei susto, eu fiquei me cagando de medo, e eu sou muito nostálgica quando o assunto é Resident Evil. E vendo esse filme, eu lembrei da Gabizinha pequenininha que passava as madrugadas jogando Resident Evil com os primos. E porque esse filme, a proposta dele é ser fiel aos jogos, eu não lembro muito bem do 1 e do 2, que é o que esse filme adapta, eu lembro muito do 4, 4 é o meu preferido, então por isso que eu lembro muito dele. Mas eu me senti pequenininha jogando o jogo de novo, sabe? Pra mim, a ideia do filme ser fiel aos jogos foi um sucesso, porque me trouxe esse sentimento de estar jogando. O jeito que ele foi gravado, as cenas, as referências, eu já vou falar mais sobre isso, mas até a montagem do filme em si traz esse sentimento de você estar jogando Resident Evil. Então vai aparecendo os horários, aparecem umas cenas muito de jogo, você abre um baú e tem uma arma, e aí no final aparece os status da missão e tal. Então, pra mim, é muito um jogo de Resident Evil. Então eles cumpriram a missão deles, pra mim. Talvez tenha um pouquinho de spoilers aqui nesse vídeo, mas nada que vai estragar a experiência de ninguém. Então pode assistir tranquilo, mas se você não gosta de nada, zero de spoilers, tá aqui o mini aviso. Tá, então vamos lá. O filme, no quesito história, ele vai ser bem explicativo, você não vai ficar perdido, se você já conhece a Lore, se você já jogou, sabe a história de Resident Evil, show. Se você não conhece, fica tranquilo, fica tranquila, tranquiles, porque o filme vai explicar tudo direitinho, você não vai ficar perdido na história. Mas falando assim, bem por cima, o filme vai se passar em Raccoon City, né? Que é essa cidade, onde a Umbrella Corp, que é uma farmacêutica, tá lá há muitos anos com a indústria deles, né? Teoricamente só produzindo remédio, mas na verdade eles estão fazendo vários testes. Testes em humanos, testes em crianças. Eles acabam desenvolvendo vírus, o T-virus e o G-virus, que esse vírus começa a se espalhar e começa a contaminar pessoas e animais. E aí, eles começam a se transformar em outras coisas, eles começam a ficar meio zumbificados, começam a atacar seres humanos ou outros animais, o que quer que seja. Eles não morrem, né? Se você der um tiro na cabeça, o que é meio óbvio, se você tá no Apocalipse, zumbi, por favor, tiro na cabeça, tá bom? Ou arranca a cabeça fora que seja. Mas não apenas zumbificados, esses seres vivos são. Eles são monstroficados, monstroficados, monstrosoficados. Não sei, eles são transformados em monstros também, em alguns casos. Então prepare-se para ver monstros, não apenas zumbis. A nossa protagonista é a Claire Redfield, ela era uma criança ali em Raccoon City, ela vivia num orfanato, porque os pais dela morreram, e ela acabou fugindo de lá, foi embora, vazou e volta muitos anos depois para encontrar o irmão dela, o Chris Redfield, que agora já é um homem crescido, trabalha na polícia, ela também já é uma mulherona e tudo mais. E ela volta para Raccoon City, porque ela começa a suspeitar que tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá. E essa coisa muito estranha está relacionada à Umbrella Corp. Quando a Claire era pequena lá no orfanato, ela já tinha algumas visões, experiências de coisas estranhas que a Umbrella poderia estar envolvida. Então ela volta para a cidade para investigar isso. E quando ela chega lá, está começando a espalhar esses vírus aí, está todo mundo começando a se transformar, e eles vão ter uma corrida contra o tempo, porque a cidade vai ser destruída. Basicamente é esse o plot do filme. Tem bastante flashback, né, que eu falei da Claire pequenininha e tudo mais, então tem alguns flashbacks para dar uma situada tanto na história da Claire, quanto na história da Umbrella ali em Raccoon City e desses experimentos. Então é isso, você não vai ficar perdido na história. Pode ficar de boas. E aí, enquanto eles estão nessa corrida contra o tempo para ir embora de Raccoon City e também fugir desses zumbis e monstros, vai acabar dividindo meio que em duas equipes, que vai ficar a Claire e o Leon. Leon S. Kennedy, o amor da minha vida, o crush da minha infância. Eu amo esse personagem e eu amo ainda mais depois desse filme. E eles vão ficar ali na delegacia de polícia e também tem uma outra equipe que é o Chris, a Jill Valentine e outros policiais que vão até uma mansão onde rolou um assassinato, eles vão lá investigar isso e a mansão vai estar obviamente cheia de zumbis. E aí a Claire e o Leon vão ter que sair ali da delegacia e ir até a mansão e eles vão acabar se encontrando todo mundo, eles vão tentar dar um jeito de ir embora de lá. A ideia é fugir de Raccoon City e fugir dos zumbis e dos monstros. O filme tem uma pegada bem de horror e de suspense, quem me conhece sabe que eu sou uma cagona e que eu não vejo nada de terror e realmente me pegou muito forte como esse filme foi trabalhado em cima do horror. Então o jeito que as cenas são enquadradas, os cortes, a trilha sonora, nossa, ela entra na tua mente, te corrói e você fica tipo isso. Eu tô ali, eu tô vivendo isso. Os jumpscares, que Resident Evil é basicamente jumpscare, né, e faz parte da franquia isso, então muito bom. E toda essa atmosfera de horror e de suspense que eles criaram ficou assim, incrível. Vocês sabem, eu não gosto de horror, mas eu amo Resident Evil, então por essa franquia eu enfrento esse meu medo de horror. E o começo do filme inteiro, até eu conseguir me adaptar a essa atmosfera de horror, eu tava morrendo de medo, eu tava me cagando de medo de horror. A cada pulo na cadeiracinha, uma hora meu celular vibrou do meu lado e eu pulei de susto. E ele ainda tem uma pegada, tipo, meio trash, de filme B, filme C, sei lá. E eu acho que isso dá uma atmosfera de horror ainda maior, tipo, dá uma tensão ainda maior pro filme, sabe? Então eu acho que eles trabalharam essa parte tão bem que já vale por tudo. Que nem eu falei, né, tem essa questão da minha nostalgia e de sentir que eu tava jogando, então pra mim isso já tá ótimo, porque teve essa adaptação fiel aos jogos, que eu me senti vendo o jogo. E tem toda essa ambientação de horror, de terror, que ficou incrível. Vocês sabem que eu não gosto, então, pra eu estar elogiando isso, é porque realmente é muito bom pra mim, assim, né? Não sou especialista no gênero, vocês sabem, mas pra mim foi ótimo. Eu gostei. E voltando nessa parte, né, da fidelidade aos jogos, como eu falei, eu me senti vendo o jogo, jogando o jogo de novo. Então tem os easter eggs, tem as referências, né? Tem os cenários, que são bem parecidos. A história em si é uma história, né? É uma história. Mas eu fiquei realmente muito feliz assistindo esse filme. Ele é ruim? Sim. Mas eu gostei. Eu gostei bastante. E eu tô muito feliz com ele. De verdade. A parte dos atores e dos personagens, né, a caracterização dos personagens tá show, tá super fiel também. E os atores estão sensacionais. A Caia Scodelari tá fazendo a Claire. Tá incrível, maravilhosa. Tá, tipo, bem mandona, bem, meio rabugenta. Eu não sei. Eu gostei bastante da interpretação dela. O Avon, como o Leon, como eu falei, o Leon, meu crush de infância, real, acho que foi um dos primeiros crushes que eu tive, assim. E ele tá incrível. É um dos Leons mais gostosos que eu já vi na minha vida. Os Leons de Resident Evil. Tá incrível, tá maravilhoso. Eu amei, amei. E se você vier aqui nos meus comentários ser racista, preconceituoso ou qualquer coisa do tipo e tentar disfarçar de opinião, meu querido, minha querida, sinto muito, tá? Aqui não vai acontecer isso. Você pode não ter gostado da atuação, você pode não ter gostado do caralho que seja, mas você não vai disfarçar racismo e preconceito como opinião aqui, tá bom? Porque eu sei quem tá fazendo isso. O Rob e a Mel, como o Chris, tá show também pra mim ele é o clássico mocinho, policial de filme e tal. Ok. Assim, a gente dá até pra falar que os personagens estão meio rasos, mas eu acho que os atores fizeram o que eles podiam com o que eles tinham, sabe? Então assim, pra mim tá ok, eles entregaram o que eles podiam com o material que eles receberam. Assim, eu não tenho muito do que reclamar disso. Tá raso? Talvez, mas ok. Sabe? Não chega a atrapalhar. Então é isso, eu realmente gostei muito de Resident Evil, Bem Vindo a Raccoon City. Eu me diverti, eu tomei susto, aquelas cenas ficam piscando a luzinha. Tem o Doberman, gente, o Doberman. É um trauma de infância. Os efeitos, eles começam muito bons e eles ficam mais ou menos no final do filme, tipo, fica um filme E. Ainda não sei o que rolou aí pra esse terceiro terço, o último terço de filme com os efeitos que ficaram bem... Mas tudo bem. No geral, os efeitos estão ok, assim, tipo, os zumbis, a caracterização deles, a maquiagem, tá show, tá bacana, gostei. E é isso. Gostei do filme? Apesar dos pesares, eu entendo todas as problemáticas, todas as coisas ruins e eu não ligo. Eu escolhi não ligar e gostar e me divertir mesmo assim. Então, faça isso você também. Vai no cinema, assiste o filme e tenha a sua própria conclusão. Decide se você vai gostar ou não, não deixa as pessoas falarem o que você tem que fazer e não deixa você tirar a sua conclusão do filme só de trailer, teaser e cena que você vê perdido por rede social. Você tem que assistir a obra inteira pra analisar ela como um todo. E aí você tem que ser sincero também. É ruim? É ruim. Gostei? Gostei. E foda-se. Mas se você já assistiu, me conta aqui o que você achou e se você ainda não assistiu, vai lá assistir Resident Evil, bem-vindo ao Recon City e depois você volta aqui e me conta o que você achou, beleza? Então não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa seu like aqui porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!